E os moradores das cidades de Tucuruí e Breu Branco, no sudeste do estado, participaram do maior simulado de evacuação de emergência de barragens do Brasil. A ação preventiva em torno da hidrelétrica envolve cerca de 25 mil pessoas. No sudeste do Pará, os municípios de Tucuruí e Breu Branco recebem até o próximo domingo o primeiro simulado de evacuação de emergência da usina de Tucuruí. A simulação integra a etapa final de implantação do plano de ação de emergência da empresa Eletrobras Eletronorte. A atividade preventiva é um reforço na segurança feito em cumprimento às leis da Política Nacional de Segurança de Barragens. A importância do simulado é para prevermos uma suposta incidente, um rompimento da barragem, ao qual temos que treinar a população que mora ao redor das barragens, como também os trabalhadores, funcionários que trabalham na barragem. Então, esse simulado é para isso, para vermos como se comporta esse público no seu deslocamento para o local prévio, já pré-estabelecido pela empresa, onde vão se concentrar. De acordo com a Eletronorte, a barragem da usina não está sob nenhum risco. Ela é constantemente monitorada por uma equipe especializada e conta com mais de 1.200 instrumentos para a execução do procedimento. O simulado visa o bem-estar e a segurança dos colaboradores e de toda a população vizinha ao empreendimento. A gente não está fazendo porque é uma obrigação legal. A gente está fazendo para melhorar a qualidade do trabalho que a gente faz, melhorar a segurança e o bem-estar de todos os trabalhadores que trabalham na usina de Tucuruí. E o que é mais importante, fazer um engajamento nosso com a comunidade que cerca o empreendimento. O simulado envolve os funcionários da hidrelétrica e a população de Tucuruí e Breu Branco, mobilizando cerca de 25 mil pessoas. O treinamento conta com alertas sonoros por meio de sirenes instaladas em pontos estratégicos duas vezes ao dia. Quando acionadas, os moradores são orientados a interromperem suas atividades e procurarem as rotas de fuga, como aconteceria em uma situação de emergência. As ações de segurança são coordenadas pela Eletrobras Eletronorte, com apoio das defesas civis, estadual e municipal, corpo de bombeiros, voluntários e prefeituras das cidades. Esse tipo de treinamento é muito importante para evitar acidentes como o que aconteceu em Brumadinho, lá em Minas Gerais, que até hoje ainda não tem solução para muitas famílias. Corpos de vítimas ainda nem foram encontrados. Uma tristeza.